Vai, só pra que se encicar, calma aí caralho Ó, mais uma porra, ó, tá ligado Ela só fuma escondida dos pais, quando sai pra fumar tem que ser sem da guela Pra dar uma tranquilizada eu tive que mandar pra ela Eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Macau na cama, mal nesse costume, seu vaso na cama Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Cai com a buceta na pique, quebra o pau com a sua boneca Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Quando ela dá um estrago logo se revela Fica toda safadinha pros irmãos jogando a tcheca Um jeitinho diferente, meio sem vergonha Eu brincando com a sua chota enquanto nós fumar maconha Quando ela dá um estrago logo se revela Fica toda safadinha pros irmãos jogando a tcheca Um jeitinho diferente, meio sem vergonha Eu brincando com a sua chota enquanto nós fumar maconha Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Cai com a buceta na pique, quebra o pau com a sua boneca Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Cai com a buceta na pique, quebra o pau com a sua boneca Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Cai com a buceta na pique, quebra o pau com a sua boneca Segurou? Segurou? Então solta a batida a seca Então solta a batida e de novo Vai, vai! Que as meninas com o pontinho na mente cantar que é do gordin gostoso Beijo no gordo Ela só fuma escondida dos pais, quando sai pra fumar tem que ser sendaguela Pra dar uma tranquilizada eu tive que mandar pra ela Pra dar uma tranquilizada eu tive que mandar pra ela Eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Acalmar, acalmar o neve, gostou muito selvagem na cama Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Cai com a buceta na pique, quebra o pau com a sua boneca Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Cai com a buceta na pique, quebra o pau com a sua boneca Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Cai com a buceta na pique, quebra o pau com a sua boneca Quando ela dá um estrago logo se revela Fica toda safadinha pros irmãos jogando a tcheca Um jeitinho diferente, meio sem vergonha E eu brincando com a sua chota enquanto nós fumar maconha Quando ela dá um estrago logo se revela Fica toda safadinha pros irmãos jogando a tcheca Um jeitinho diferente, meio sem vergonha E eu brincando com a sua chota enquanto nós fumar maconha Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Cai com a buceta na pique, quebra o pau com a sua boneca Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Cai com a buceta na pique, quebra o pau com a sua boneca Dá um traguinho na moral, relaxa sua perereca Cai com a buceta na pique, quebra o pau com a sua boneca Então solta a batida, seca Então solta, não vai E aí, seca, solta a batida e de novo Guia as meninas com o pontinho na mente Cantar que é do gordin gostoso Beijo do gordo